Cidade de São Paulo busca uma nova alternativa para contornar a crise do oxigênio. Destaque de Carolina Belim. A capital paulista está construindo 19 mini-usinas de oxigênio que terão uma capacidade de produzir até 900 cilindros por dia e serão responsáveis por garantir a segurança de mais de 800 leitos na cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Covas. A construção de 19 usinas de oxigênio, 7 delas vão ficar prontas no dia 15 de abril, as outras 12 dia 30 de abril. Com isso, nós inclusive teremos, depois de 3 anos, uma redução no custeio com esse investimento que vai ser feito pela prefeitura. É uma obra que vai ficar permanente para a cidade de São Paulo, garantindo o abastecimento de oxigênio de vários leitos aqui na cidade. O investimento é de mais de 9 milhões e meio de reais. O custo deve ter um retorno em até 3 anos, uma vez que a projeção é de uma economia de 250 mil mensais. As usinas funcionarão em unidades de saúde, como o Hospital Sorocabana e a UPA Jabaquara. As 19 devem estar operando até o final de abril. O secretário de Saúde, Edson Aparecido, diz que dessa forma será possível resolver problemas de logística com a entrega de oxigênio que vinham acontecendo. Ele garante que nenhuma morte foi registrada por falta do insumo ou por falta de leito. As UPAs têm cumprido exatamente esse papel importante de desafogar a pressão que nós temos hoje nos nossos hospitais. Agora, eventualmente, alguns óbitos têm ocorrido em UPAs pela criticidade dos casos, não por conta de falta de leito de UTI. A Prefeitura também anunciou a criação de novos leitos com o apoio da iniciativa privada. Serão 60 leitos UTI, 180 leitos de enfermaria e 55 leitos não-COVID para pacientes de outras doenças. Em outra frente de combate segue a vacinação. Aqui no município de São Paulo, inclusive com a inclusão de novos grupos prioritários. A partir de hoje, podem se vacinar idosos a partir de 69 anos. Na semana que vem, a imunização começa para profissionais autônomos da área da saúde com mais de 53 anos, população de rua cadastrada pela Prefeitura, os trabalhadores que atendem essa população e profissionais dos cemitérios públicos e privados.